Oi, eu sou a Giza, dos figurinos da Balari, e hoje, juntamente com a Nanda, nós vamos ensinar como tirar as medidas para os figurinos. Quatro medidas são obrigatórias. Busto, bem certinho, não precisa deixar folga. Cintura, o quadril, com as pernas fechadas e sempre na parte mais cheinha do quadril. A outra medida importante é o gancho da malha. Abre, aqui a perna, e a gente passa a fita entre as pernas, e é deste ossinho aqui, até este ossinho. Dependendo do figurino, medidas complementares vão ser pedidas. Com manga, o braço dobrado, daqui do ombro, manga comprida, até o ossinho, daqui do punho, manga curta, manga 3 quartos. Se o figurino for com short ou calça, a gente precisa da medida do entre pernas. O entre pernas é da virilha até o comprimento. Pode ser short, uma bermuda, abaixo do joelho, ou comprida, no ossinho aqui, no tornozelo. O comprimento da saia, sempre a escola que vai determinar. A saia pode partir da cintura ou do ossinho do quadril. Vamos pegar o ossinho. Outra coisa importante, tem que cuidar sempre aqui o bumbum. Para a gente ver a medida, o comprimento da saia. Pode ser meia perna, acima do joelho, abaixo do joelho, na panturrilha. Outra medida também é o comprimento do tutu. No comprimento do tutu, a aluna tem que estar sentada. E a gente mete da virilha até o joelho. Como vocês viram, as medidas são muito simples. Com essas medidas, depois é só abastecer o sistema do costureira virtual. Essas medidas vão chegar aqui na balare e nós teremos o maior prazer em confeccionar lindíssimos figurinos. Para que o espetáculo seja maravilhoso. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto